e fala rapaziada tudo bem com vocês começando aqui mais um vídeo aqui no canal tá de logo depois da live a gente vai fazer um novo tutorial com vocês aqui e esse aqui é para o farm simulator 19 tá e vou tá explicando também como vocês alterarem para a cultura que vocês querem tá a cultura que vocês querem vocês vão conseguir alterar e colocar para funcionar no rollcrop tá bom então vamos lá vamos começar aqui esse vídeo vamos ver se a gente consegue gravar o mais rápido gravar possível aqui com vocês e depois a gente vai lá no jogo mostrar para vocês o mapa da vez que a gente vai usar o farm simulator 19 é o fazendo abacuri 2k21 tá bom o programa que a gente vai usar o grl converter 7.0.1 tá isso aqui já liberei no vídeo anterior porém vou liberar aqui novamente e também vou liberar para você ou desculpa e vou liberar também a plantadeira que eu modifiquei aqui para vocês tá também a plantadeira do luânis leutes a mesma plantadeira que tem ali na que o pessoal da jf acho que jf liberou a gente foi lá e também modificou para vocês aí tá bom é e vamos liberar ela junto vamos liberar esse programa junto tá beleza e vou liberar também o mapa vou colocar o mapa aqui dentro vou para tá e vou deixar para vocês aí se vocês quiserem jogar no mapa tranquilo e é isso vamos lá então vamos mostrar para vocês aqui esse aqui é um pouquinho diferente tá pessoal então ele tem menos passos mas tem alguns passos aqui que tem que seguir a risca porque senão dá errado o mapa tá bom então vamos lá então vamos largar de enrola vamos mostrar para vocês aqui passo a passo como é que funciona o blog primeiro passo vocês vão abrir aqui o mapa de vocês que vocês querem botar o cop vai aqui em maps e nem nesse caso aqui ele não é mep tá ele vem mep de e mep os mep é o sul-américa ali eu esqueci como é que é a sigla da américa do sul não lembro mas tem um outro tipo que é do tipo do do las mas instância não é instância é alguma coisa lá do brasileiro que a gente se lançou a esqueci dei o bela beleza primeiro passo aqui é o cultivador deste você vai fazer esse processo aqui ó pá vai jogar lá em cima do converte cmd igual vocês fizeram lá no farm simulator 22 e aqui fruit density gdm tá beleza vocês vão fazer o mesmo processo vai jogar aqui em cima também ó tá soltou ele converteu o arquivo ali ó para vocês podem ver ó tá bom ó converteu aqui aí o antigo aqui aqui fruit e o cultivador density vou aumentar aqui para vocês verem melhor tá convertemos esses dois arquivos no caso o fruit e o cultivador tá vamos deletar esses dois aqui tá bom vamos lá então e aqui ficou o cultivador density png a gente vai abrir ele com pontinete mesmo processo lá tá abriu com pontinete você vai vir aqui ó imagem redimensionar você vai botar oito mil cento e noventa e dois por oito mil cento e noventa e dois tá bom e aqui em redimensionamento normalmente vai estar em outro lugar deve estar aqui mais ou menos ó bilinear aqui ó bico os lanços deixem aproximado tá que vai ficar funcionar perfeito beleza feito isso você vai salvar eu vou fechar aqui ele pede para salvar ok vamos salvar demora um pouquinho porque o arquivo é grande vamos fazer 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 o mesmo processo com fruit density aqui ó a gente converteu ali com o grle tá vamos pegar aqui abrir com aqui ó e vou colocar aqui ó e vai fazer o que tá com a 7172 E aí tá bom mesmo caso ali tem que ser aproximado e tal aquela coisa toda vamos fechar salvar e dar um ok vai ser pesadinho lá na China desse jeito beleza presta atenção nesse passo aqui ó que agora turma vamos voltar aqui em maps e no mapa de vocês no caso aqui o mapa bacuri é mapbc aí deve ser mapa de mapus map alguma coisa você vai abrir isso aqui com um bloco de notas notepad mais mais o code e por aí vai tá bom então vamos lá vamos procurar aqui por vamos lá então é é fruit fruit ó fruit density tá aqui ó fruit density e cultivador density tá vendo ó ó tá dando para vocês verem aí vocês vão pesquisar por essas duas palavras aí e vai procurar elas aí tá vendo onde tá gdm aqui ó vocês vão botar png a e aqui também p ng beleza você já vão entender o motivo que eu tô fazendo isso aqui tá bom relaxe um pouquinho ó vai ficar dessa forma aqui ó mapa de esse aqui você não mexe em fruit density ponto png em vez de pontos gdm vai ficar ponto png você vai dar um ctrl s vai salvar isso aqui fecha aqui já nós já vamos voltar aqui para explicar para vocês o que vai ser feito agora a gente vai abrir o mapa no diante editor tá bom se não quiser abrir não precisa tá mas eu vou abrir para funcionar perfeito e você não tiver problema não ter problema nenhum tá bom agora se o seu diante se não consegue abrir vai até o seu processo do png joga normal tá só segue segue o baile vai para a próxima parte do tutorial que eu vou explicar tá deixa eu só fechar esse console aqui e eu vou explicar para vocês aqui um outro formato de tá eu abri com gente errado no 8.2.2 tá turma eu que a gente vacilei aqui foi abri com gente 9.04 ele não funciona o ponto de antes 9.04 tá bom então vamos lá então E aí E aí a beleza show de bola abriu o mapa tá ó vocês podem ver tá aí beleza show de bola não perdeu nenhuma grama nem nada não bugou nada tá tudo bonitinho como manda figurino tá bom beleza deixa eu fechar isso aqui deixa eu fechar esse WhatsApp fechar a janela E aí E aí a beleza fez isso não precisa mexer em nada só vai salvar sim tá agora vem um passo que eu vou explicar para vocês beleza fique ligado aí deixa eu salvar na hora que fechar a gente vai e mexe beleza fechou você vai abrir novamente o mapa ponto e 3d aqui ó com novamente com nós pede mais mais bloco de notas seja lá com o que foi vai procurar pelo mesmo nome o frito e o frito dente e cultivador dente e vai voltar isso aqui para gdm tá gdm tá bom segue certinho aí para não dar errado salvar gdm beleza feito isso você vai salvar salvar beleza fecha aqui e você vai no mapa de vocês ó vai ver que criou novamente o cultivador dente e o frito dente tá bom então aqui você pode deletar o cultivador dente png e o frito dente png próximo passo agora serve para o farm simulator 22 tá e esse passo aqui para vocês fazerem a cultura de vocês vocês vão no mapa de vocês vai ter uma pasta folhagem se não tiver o mapa é original então você vai ter que criar isso aqui e vai ter que vir aqui ó igual eu já expliquei em outros vídeos eu vou abrir com nós pede mais mais que é mais clarinho vou trocar o fundo do outro livro não ficar ruim lá é só vocês trocarem aqui ó por exemplo vai criar uma pasta folhagem vai botar só e bem milho aí você vai alterar aqui que aqui vai estar dessa forma aqui ó cifrão data folhagem e por aí vai você vai só tirar o data até o barra e vai deixar aqui beleza tranquila e é isso então a gente vai pegar aqui agora vamos lá folhagem vou alterar duas mas aí vocês faz o que vocês quiserem tá eu vou alterar aqui o milho a soja enfim vou alterar algumas culturas aqui vou testar lá no jogo tá bom vou alterar aqui a só o milho e lembrando que a plantadeira tá como é que eu posso falar cara não é necessário você botar aquele sistema rocrop tá só se você quiser eu vou explicar aqui agora também tá ó aqui ó você abriu a cultura tá vendo esse número bloco pernoite não sei o que isso aqui é agrupamento da cultura você vai de alterar aqui tá 2.3 eu vou botar um 4 tá e vou salvar beleza a mesma coisa aqui no soja cadê o soja nessa bagaça aqui só e bem aqui ó soja eu vou alterar e vou botar um 4 aqui ó 4 4 esse aqui já tem alinhamento sozinho se quiser sem um roll crop você vai ter que mexer nisso aqui tá e é isso beleza e é isso turma fazendo isso em qualquer cultura você vai botar isso aqui em qualquer qualquer cultura ó quatro tá você pode botar quantas culturas você quiser ó no amendoim blá no capié no girassol no qualquer cultura cara qualquer cultura que você quiser colocar você coloca beleza já voltamos aí se a gente vai precisar fazer alguma coisa na plantadeira para vocês verem tá bom já volta aqui é bom pessoal eu fui ali numa plantadeira eu vim aqui na plantadeira não vai precisar alterar nada tá lá você não vai precisar adicionar não vai precisar modificar nada deixa eu só explicar um detalhe aqui no mapa para vocês tá se o mapa de vocês não tiver essa folhagem não vai precisar mexer em nada além de alterar aqui o código no 22 tem que alterar algumas coisas aqui não precisa basta alterar para 4 aqui e tá tudo certo tá agora a gente vai lá no jogo tá assim que a gente finalizar no jogo ali tiver dentro do jogo que a gente vai mostrar para vocês tudo bonitinho o mapa rodando ali com o crop no farm simulator 19 tá então fica ligado aí a gente tá de volta já voltamos aí tá isso aqui que eu expliquei agora para essas culturas aqui serve para o farm simulator 22 é o mesmo processo tá bom então vamos lá vou mostrar para vocês agora como é que funciona beleza já voltei fala pessoal beleza voltando aqui ó só para mostrar para vocês rapidinho aqui quando vocês forem modificar o mapa para o crop tenta botar nesse nessa imagem aqui ó ó eu vou botar qualquer coisa aqui só para vocês verem tá só para aí tá ferro contra o z crop e beleza só para e salvo ó deixa eu ter um e salvo aqui no no pontinete aí você para ficar bem diferenciado do mapa original você vai vir aqui vai dar um adicionar para o arquivo obrigado luan santos obrigado pelo membro luan santos se tornou membro vamos junto aí aí você vai fazer o que vai botar aqui na frente do dois mil e vinte e um o underline roll crop que vai dar diferenciado do outro mapa tá mas como tem alguns mapas que tem uso o nome no na place abre deixa original mesmo tá deixa assim mesmo vamos lá então vamos dar um ok é só para vocês aprender a zipar mas se o mapa tiver usando lá no place abre o nome do mapa aí complica um pouco tá então vamos deixar assim mesmo aí daqui você pega e arrasta para pasta mod aqui vai pedir para substituir porque já tem um mapa na pasta mod beleza ok fechou vamos lá no jogo logo agora mostrar para vocês como é que ficou tá bom e fala pessoal beleza voltando aqui rapidinho só vou mostrar um detalhezinho interessante aqui para vocês dúvida de vocês aí tá quando você volta o recorrer o próprio o a a produção ela reduz tá então porque causa espaçamento causa o motivo de plantar você você vai pegar esse arquivo aqui ó a maioria dos mapas mod hoje vem com esse arquivo aqui tá que é um maps fruit types tá você vai abrir ele com notepad mais mais o code aqui já abriu direto com notepad mais mais então eu só vou alterar aqui o soybean tá o pior que o soybean não tem aqui então vou alterar o sorgo tá vendo aqui ó aqui ó aqui a quantidade de semente vai ser usado pela plantadeira e aqui a quantidade é que é usada que vai gerar entendeu no plantio aqui ó no caso você altera para 092 aumentar isso aqui para aumentar a produção beleza é isso tranquilo agora nós vamos no jogo mesmo tá bom só foi para mostrar para vocês onde é que vocês aumenta a produção da cultura tá é liter per sequência sqm no caso litros por hectare alguma coisa sei lá alguma coisa assim tá bom sqm pessoal que entender de aí vai falar alguma coisa aí cara o cara não sabe nem o que tá falando falou beleza é isso abraço e fala pessoal voltando aqui no jogo vamos lá no jogo então beleza voltamos aqui no jogo deixa eu só tirar esse e essa iluminação brava que tá aqui vamos continuar continuar aqui muda um pouco né cara a gente tem um costume esse aqui já tá de outro jeito vou selecionar o mod e a plantadeira que eu vou mexi peraí peraí eu selecionar aqui o ex-developer deixa eu só achar a plantadeira a gente botar a plantadeira aqui também tá e aqui ela aqui beleza acho que é só isso tranquilo vamos iniciar e vamos mostrar para vocês como é que ficou tá bom e como eu falei eu vou liberar esse mapa aqui para vocês junto no download aí tá e vou liberar também fazendo a chapadão com esse mesmo sistema tá e aí é com vocês vocês sintam-se à vontade tá aí altera cultura ali bota cultura que vocês quiserem beleza se você tá gostando desse vídeo aí ó já compartilha ele deixa o seu like se inscreve no canal aí para dar aquela força tá bom brigadão vamos lá então comecemos aqui na fazenda bem de boa 59 60 fps beleza deixa eu só botar aqui para limpar todos os campos ao vou botar aqui nada ó cultivado e botar todos os campos cultivado opa não foi não foi só o campo um bota ao sai logo são 15.14 12 ah Inícuó tá aí turma tá amanhecendo o dia E aí com para todos os campos também bora e farland Deixa eu comprar os campos Que aí não nasce nada, entendeu Beleza, agora a gente vai comprar a plantadeira É mais complicadinho de mexer aqui Mas a gente Esqueceu os comandos do jogo Mas tá bom Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, beleza Vamos Teleborg, Nokia Teleborg mesmo 145 Beleza, vamos arrendar Porque não tem dinheiro E a plantadeira é a que eu tô liberando pra vocês Aí no Nos mods É essa daqui Ela é uma plantadeira com espaçamento Ideal pra isso Vamos botar aqui a capacidade dela Aumentar E vamos Arrendar também Beleza, vamos lá Vamos dar uma aceleradinha no tempo Só pra amanhecer o dia E mostrar melhor pra vocês Beleza Aqui eu vou ter que andar Porque eu não sei como é que é o comando Deixa eu só encher a plantadeira Eu achando que é o mesmo sistema e tal Aqui já é diferente Tá vendo É um pouco diferente o sistema do Ex-developer aqui O mapa tá caindo um pouquinho FPS Mas como eu disse É um sistema mais pesadinho Beleza Vamos lá então Letra V B Ó O FPS tá aqui na casa dos 60 Vamos ver na hora que andar Até que não caiu muito Cara Eu achei que fosse cair mais Sabe Tá, vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Ó Vamos lá Vamos fazer uma curva Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Os processos Beleza Vamos lá então Vamos mostrar pra vocês Vamos acelerar o tempo Deixa eu só ver aqui no jogo Sobre a questão da erva daninha Tem crescimento das plantas Tá rápido Efinhamento desligado Destruição de estrutura desligada Beleza Vamos acelerar o tempo Tá pessoal Se funcionar pra vocês aí Show de bola Cara Muito bom mesmo Tá Mas aí Se não funcionar A gente vai tentar ver o que faz Tá Beleza Deixa eu só diminuir o tempo Pra vocês terem uma noção aqui Do que eu tô falando Ah Deixa eu só F6 Não F11 Boneco Aqui Beleza J Tá aí ó Como vocês podem ver Tá Agora eu vou plantar um pouquinho De soja aqui Vamos botar soja Girassol Não sei se eu terei Soja Beleza Vamos lá então Soja Beleza Beleza Eu não lembro Qual foi a escultura Que eu alterei Cara Deixa eu ver aqui Sorgo Eu alterei Né Deixa eu botar um sorgo Aqui pra ver Como é Vai ficar o sorgo Beleza Vamos acelerar o tempo Beleza Vamos acelerar o tempo Beleza Deixa eu só reduzir aqui Pra vocês verem melhor Tá Isso aqui é o sorgo Ó E a soja Tá Deixa eu só Subir aqui A soja Como ela é bem Unida Vai Quando tá novinha Bonitinha Quando tá colhida Também fica bonitinho Beleza Mas é isso Turma Se vocês gostaram Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever aí no canal Tá bom Obrigado a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo aí Assim que possível Tá bom Espero que vocês se gostem Espero que vocês consigam Colocar aí Bem de boa Ficou bem bonito Eu acho muito bonito Isso aqui Nossa senhora Bem da hora Beleza Um abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima aí Como eu disse Vou mandar um mapa Pra vocês também Pra vocês brincarem aí Tá bom Valeu Um abraço